Eu trabalho muito, é o meu segredo, mas realmente, realmente, nós construímos uma forte equipe, o Vipers, o esporte clube, realmente, realmente. Como brasileiro, eu gosto muito do futebol ofensivo, ok? Eu acho que meus jogadores entendem muito rápido minha filosofia, porque os Vipers agora têm estratégias ofensivas, que gostam muito de jogar no campo de oposto. Eu acho que isso é uma grande surpresa, porque eu não entendo, por exemplo, se eu tenho bons jogadores ofensivos, por que eu vou jogar por trás? Isso é o meu segredo. Eu dou prioridade de jogar no campo de oposto, ok? Muito obrigado a todos, muitos fãs, meu presidente, meu clube, meus jogadores, porque eu tenho que entender muito rápido a mentalidade do treinador, ok? Muito obrigado a Uganda por me dar a oportunidade de mostrar minha capacidade aqui no futebol internacional, para mim é muito importante, muito obrigado. Muito obrigado!